Rodada fechada, né? Tem jogo de segunda não, né? Fechamos, né? Fechamos. Fechamos a 28ª, evidentemente com a questão do asterisco e tal que não aparece aqui na nossa classificação. Temos Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo mantendo-se no G4, né? O G4 não foi alterado. São Paulo e Bahia completam ali o G6 e o Inter tá tentando chegar. Tem um confronto entre Inter e Flamengo, né? Então, esse aí é importante, né? Quarto e sétimo vão se enfrentar no Beira-Rio durante a data FIFA? Não tá marcado. Não tá marcado ainda, né? Como tantos outros jogos. A Copa do Brasil, que é na quarta-feira, não tava marcada até sexta. Acho que você tá sendo um pouco exigente. Verdade, é verdade. Tô cobrando demais, né? Temos Cruzeiro, Vasco e Atlético na primeira página. Aliás, não. Tá previsto pra 30 de novembro, por enquanto. 30 de novembro. Bragantino, Juventude, Grêmio, Criciúma e o Atlético Paranaense, perdedor de hoje. Ainda fica numa situação delicada ali perto do G4. Tem dois jogos a menos. Um confronto diretíssimo agora contra o Corinthians, né? A próxima... Pois é, Corinthians e Fluminense foram... O Atlético Paranaense jogou só 26 vezes. O problema é a sequência do Atlético, porque em termos de desempenho e de resultados é bem preocupante. Corinthians e Fluminense se mantiveram no Z4, né? Nessa rodada com as derrotas de hoje. Cuiabá e Atlético Goianiense são vice-lanterna e lanterna com pontuação bem baixa, né? Os dois ali já vão começando a se complicar na tarefa de se manter na primeira divisão. Bom, e o Flamengo hoje... Daqui a pouco a gente vai ter o pessoal da nossa cabine que transmitiu o jogo. O Flamengo hoje dominou o Atlético Paranaense no Maracanã, com o time quase todo reserva. Ou os titulares entram na metade do segundo tempo? Não, a partir da... Com 15 entra o Bruno Henrique... Dois terços do jogo, né? A Rascaeta e... Entram o Bruno Henrique, a Rascaeta e o Alexandro. Começam a entrar as reservas. O Flamengo repetiu... Dos jogadores de linha... Ao todo, repetiu cinco jogadores que iniciaram o jogo com o Penharol. Um deles, o goleiro Rossi, quatro dos dez de linha. O Flamengo repetiu. E o Flamengo botou em campo, provavelmente hoje, eu não conferi nome por nome, mas um time que nunca tinha jogado junto antes, né? Exatamente. O que é o que tem acontecido nas últimas rodadas. Tem acontecido muito, inclusive, né? O time da rodada anterior não jogou junto. Pode olhar. Especialmente porque... Que nunca jogaram juntos, por quê? Porque tem o Plata que acabou de chegar, aí combina ele com o outro. Tinha o Alcaraz com o meu... O Alcaraz hoje, enfim. O Flamengo resolveu. Vai misturando isso tudo. O Flamengo sabia desde janeiro que tinha a Copa América. Aliás, quem quisesse saber que tinha a Copa América, não sabia desde janeiro. Sabia desde o ano passado, alguns anos antes. Sabia que o Campeonato Brasileiro não ia parar. Que eram nove jogos. E, aliás, está errado não parar. Não estou dizendo que o Flamengo quis se virar. Não, o Flamengo tem que se virar porque ele precisa lutar para conquistar título e é uma imposição do calendário brasileiro. Mas está errado, né? Sempre deixando claro que está errado isso acontecer. Mas o Flamengo... Está errado, mas tem que lidar com esse erro. O erro está dado. E, infelizmente, a única alternativa de competir no futebol brasileiro é se adaptando a essas peculiaridades ou a essas bizarrices. O Flamengo sabia que tinha a Copa América, que eram nove rodadas de Campeonato Brasileiro. Desde o primeiro semestre ficava claro que havia escassez em alguns setores do time, ainda mais dado o número de jogadores que fatalmente iriam para a Copa América. Veio a Copa América, o Flamengo atravessou sem contratar, esticou a corda ao máximo do elenco, começou a viver uma epidemia de lesões sem paralelo, inclusive, no Brasil, e resolveu ir ao mercado na última semana da janela. Então, tem jogadores agora... Você olha para o Flamengo por vezes... E é bom ter cuidado quando a gente falar isso, porque há um natural, compreensível, injusto mau humor em relação à avaliação do que é o Flamengo e o trabalho da comissão técnica do Flamengo, que tinha por responsabilidade também criar alternativas de jogo, e foi o que se esperava. Eu só acho que, por vezes, se minimiza que essa temporada não foi fácil trabalhar no Flamengo. Foi muito... O que o Flamengo viveu a partir da Copa América é muito... Você olha hoje para o Flamengo, parece que você está vendo fevereiro acontecer em setembro. É um time em formação. Alguns jogadores novos, recém-chegados, alternativas novas, formas de jogar novas, porque o Flamengo foi sempre apagando incêndio semana após semana, tamanhas as perdas de jogadores. O que não tira a responsabilidade da comissão técnica também de ter encontrado um padrão e uma base de time que sobrevivesse melhor a essas contingências. Bom, vamos até o Maracanã para trazer a nossa equipe para participar conosco. Gustavo Villani, Lédio e Júnior acompanharam um ambiente diferente, né? O Maracanã com setores fechados, muito mais vazio do que a gente tem acostumado a ver em jogos do Flamengo. 28 mil presentes. 28 mil torcedores presentes, hostilizando o técnico Tite, apoiando o time, né? Mas num determinado momento perdendo a paciência também com os jogadores. Guga, foi esse mais ou menos o ritmo de hoje, né? Boa noite, amigo. Foi sim, Barreto. Boa noite para você, para a Ana, para o Mansuro, para todo mundo ligado no Troca de Passes. O time também foi chamado de sem vergonha e num dado momento ali, que eu acho até que é uma figura de linguagem, né? Não é propriamente o torcedor dizendo que falta vontade, disposição. É um cântico de protesto, que roda o Brasil, não é uma exclusividade da torcida do Flamengo. Mas sobrou para todo mundo. Diretoria, comissão técnica, jogadores e o jogo não foi bom. De novo, Flamengo previsível, um Flamengo moroso. O Flamengo que troca passes de uma ponta à outra, passando pelo meio campo, mas sem criar muitas oportunidades, sem fazer o goleiro adversário sofrer. Já tinha sido assim contra o Penharol aqui, contra o Penharol lá e contra o Atlético Paranense. Aliás, numa toada que o Flamengo fez poucos jogos brilhantes, né? Com essa comissão técnica. Num trabalho já que está completando em outubro um ano. Mas ganhou e defendeu o G4. Boa noite. Boa noite. Um abraço, Marcelo. Um abraço para a Aninha. Um abração para o Mansur. Eu acho que esse é o espelho, a cara do Flamengo, vamos dizer, que oscilou durante toda a temporada mesmo, com várias modificações, com vários times, com várias formações. Porque você não tem, na verdade, até hoje, um jogo coletivo. Que é o jogo coletivo que faz com que as individualidades apareçam. E principalmente, quando você tem dificuldade, como o Mansur falou, durante a Copa América, você consegue superar esse momento, né? Independente dos nomes que estejam ali. Não é que o time deixa de correr, de brigar, de lutar. Mas em muitas situações, né? Ele corre errado, né? E quando você corre errado, você tem um desgaste maior ainda do que o time teve durante toda essa temporada. O que a gente viu hoje foi, mais uma vez, já tem uma certa dificuldade quando joga com o time, quando tem uma linha de cinco, né? Com três zagueiros e dois alas. E hoje pegou o time muito bem organizado, muito comprometido, né? Com aquilo que foi traçado pelo Lúcio Rosales. Jogou com cinco, jogou com quatro, e somente o Pablo na frente. Com todo mundo fechando os espaços. Então, o que acontece? Você circula essa bola. Você não tem um centroavante, qual é o caso do Pedro, que te dá a opção, né? De um cruzamento na área pra aproveitar o fundamento de bola aérea. Então, às vezes, você fica dependendo de uma jogada individual. Você tem poucas triangulações, né? Às vezes que você tem jogadas combinadas, as jogadas saem. Como terminou saindo no final do jogo, né? Rodando essa bola com uma certa rapidez. Quando ela chega no Wesley, que faz o cruzamento pro... E de canhota, hein? Pro Gerson. Você vê que dentro da área do Atlético, você tem pelo menos quatro jogadores com a possibilidade de chegar pra finalização. Esse é o tipo do jogo que você deveria e poderia fazer. O material humano é bom? É bom. Chegou gente com qualidade? Chegou. Mas precisa de muito mais no plano coletivo, no plano de conjunto, pra poder o talento da maioria desses jogadores poder aflorar. O Rossi trabalhou também, Lédio. Não é que o Atlético se defendeu... Ele se defendeu muito mais, né? Do que o Flamengo. Foi basicamente jogo de um time só. Mas quando chegou, também testou o goleiro do Flamengo. É, a defesa... Boa noite, amigos. A defesa mais importante dele foi no chute do Zaperi, uma infiltração do Zaperi, que é um bom jogador argentino do Atlético, que ele fez a defesa. O Atlético poderia... Esse é o gol do Gerson, né? Que a gente tá vendo aos 45 minutos do segundo tempo. Ele começa a jogada, o Wesley... A bola vai chegar no Wesley, do De La Cruz, e ele infiltra pra fazer um bonito gol de cabeça. O Thiago Heleno deu uma hesitada ali e ele aproveitou. Mas o Atlético, o Guga, o Atlético, ele contra-atacou mais no segundo tempo. Ele teve mais fome de contra-ataque no segundo tempo. A chance do Zaperi foi no primeiro. Mas no segundo ele abriu mais o Coelho, o Coelho participou mais do jogo. O Canóbio tava bem, o Cristian adiantou. Aí o Atlético foi um pouco mais incisivo. Mas eu achei que poderia ter arriscado mais. Até diante da atuação um pouco, digamos, sem muita inspiração do Flamengo. Sobre o Flamengo, eu acho que o Flamengo entrou num jogo muito nervoso. Natural. Era num estádio diferente. Tinha 26 mil pagantes no Maracanã pra jogo do Flamengo. É muito pouca gente. E que já veio com espírito, né? É, um clima pesado, um clima bérico. Até achei que seria mais. Eu acho que o torcedor teve até, em alguns momentos, paciência com o time. Então era um ambiente diferente pros jogadores do Flamengo. Eles sentiram claramente. E acho que algumas decisões, aí o Mansur pode discutir com a Ana, com o Júnior. Eu acho que o time tava desorganizado. Por exemplo, Plata pelo meio. Acho que não funcionou. Era melhor pelo lado. O Alcaraz jogou... Inverteu, né? Ele pôs o Gerson aberto. Gerson aberto. O Matheus de um lado, que é bom jogador o Matheus. O Gerson pelo outro lado. O Alcaraz muito longe do ataque. Eu acho que não precisava. O Atlético atacava muito pouco. Eu acho que essas coisas o Tite tinha que se acertar mais, entendeu? Já tem dificuldade de repetir time. Machuca muito o jogador. Você tem que tomar a decisão certa. Posicionamento. Acho que hoje esse posicionamento não funcionou. Principalmente do Plata e do Alcaraz. Mas deu pra ganhar. É uma vitória pra você. Tem pouco a comemorar. Entra no G4. Fica por ali e vai espreitando o que é que vai acontecer na frente. Mas acho que tem ajustes que precisam ser feitos mais afinados. Acho que mais uma vez hoje o Tite não conseguiu acertar esse posicionamento do meio pra frente. Amigos, eu não sei vocês, Barreto, Ana, Mansur, não que quarta-feira o Tite vai passar a ser apoiado, homenageado. Não. Mas a vitória e o gol no último instante meio que imbica o torcedor pra cima. Quebra a sequência ruim no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira é outra coisa. Semifinal de Copa do Brasil. O clássico das duas maiores torcidas. Então, eu acho que tem reflexo a vitória no Brasileirão pro que vai ter em termos de ambiente para o time. Repito, não sei se é suficiente pra poupar o Tite na quarta-feira. Pode ser uma trégua, né? Eu acho. Eu acho que teremos um ambiente muito mais festivo do que se o Flamengo tivesse empatado hoje aqui. Não, até, Guga, porque o que restou pro Flamengo na temporada em termos de briga de título é exatamente a Copa do Brasil. Essa vitória foi importante porque... O brasileiro não dá. Aí eu acho muito difícil, pelo que está jogando e pelo que estão jogando, vamos dizer, os concorrentes. Entendeu? Somente por isso. E precisa estar atento, porque tem gente chegando por trás também brigando, né? Então, naturalmente, se você não conseguir a Copa do Brasil, você vai ter que brigar por um lugar dentro do campeonato brasileiro pra jogar a Libertadores no próximo ano. E não é simples, né? Ser campeão da Copa do Brasil. Tem que passar por Corinthians, Vasco ou Atlético. Parada dura, Barreto. É difícil prever comportamento de multidão, né? Mas a gente tem alguns padrões. Quando é jogo de Copa, jogo eliminatório, a tendência é que o torcedor leve o apoio primeiro, antes do protesto. E espere alguma coisa dar errado pra xingar o Tite e xingar o jogador. Se tivermos três minutos, se tivermos uma finalização, já começa a ficar aquele... Aí vem aquela tensão, né? É, fica aquele... Mas eu acho que, assim, o grito de antes do jogo, como teve hoje, talvez não tenha quarta-feira no Maracanã. É, eu me arrisco a dizer assim. A parte da gente ter 60 mil pessoas aqui e mosaico, entendeu? Tudo dentro do que a gente viu contra o Bahia, por exemplo. Quarta-feira vale vaga final. É isso, e esse passa a ser o assunto principal, né, Lédio? Hoje valia G4, não mais. Isso. O assunto principal aí não é mais a insatisfação com o Tite, ou achar que os jogadores não estão motivados. O assunto principal é hoje vale vaga na final. É, não é que o Tite vai ser celebrado ou aplaudido antes do jogo. Isso, talvez poupado. É, sim, vai ter uma torcida, um Maracanã mais disposto a apoiar pelo que está em jogo, né? Além da rivalidade, a classificação, tentativa de classificação, a última final possível do ano. Agora, se o jogo conduzir a um cenário difícil, amarrado, o Maracanã vai ser impaciente, como... É, e nessa linha eu estou com a Ana. O prazo é bem curto. É. Para mudar o... Geralmente, a minha experiência trabalhando com o Flamengo, com os jogos do Flamengo, tem sido isso. O time, se ele não responde ali nos 10, 15 minutos, a torcida já fica... Hum, hum, e aí? E aí? É... E assim, sem querer ser a sommelier de torcida e já correndo esse risco, não tem como... É isso que eu ia falar. O time está faltando um pouco de repertório, né? Ah, gente, é isso aí, cara. Não pode reclamar muito da postura do torcedor. É, é, a gente não pode dizer se o torcedor tem que falar isso e tem que falar aquilo. E o torcedor quer ver o time jogar um pouquinho mais, cara. Então, mas não é estranho você ver o time do Flamengo tentando fazer o gol, buscando, correndo e ser chamado de sem vergonha? É só uma questão de falta de repertório. Pode usar outra palavra, né? De repente dá para criar outra musiquinha aí, né? Outro adjetivo, né? Porque, não sei se a torcida em algum momento hoje pediu raça também, acho que teve isso, né, Guga? É, disposição, né? Para jogar no Flamengo tem que ter disposição. Isso, isso. Cara, sabe, a gente vê coisas que não estão funcionando, mas não dá para identificar a falta de vontade nesse time do Flamengo, não. Também outra, né? Um time que passa por uma temporada, como o Mansur disse na abertura, né? É uma temporada cheia de percalços. Os caras não estão chegando, ah, porque é tudo rio, porque é milionário, ganha dinheiro, tem estrutura. Ok, mas tem desafio também, gente. Eu me arrisco a dizer que de junho para cá, esse time do Flamengo foi montado e remontado pelo menos quatro vezes. Tem o time que atravessa a Copa América, tem o time que retorna da Copa América. Mas o maior orçamento do continente é cobrado de acordo com a possibilidade de montar e se remontar ao longo da temporada. Mas é que remontar traz o reinício de um trabalho também, né? Não é só a questão do... O dinheiro não compra... Tem coisas que o dinheiro não compra, existem processos, seja com jogadores mais caros ou com jogadores mais baratos, existe a necessidade de um processo. Acho que isso que nos mostra um pouco fortaleza lá na frente. É, só para explicar o que eu quis dizer, você teve o time da Copa América, que era um time com característica totalmente diferente do time que tentava ser montado no primeiro semestre. Aí esse time atravessa a Copa América, no final da Copa América tem os primeiros tropeços, porque era uma repetição muito grande de jogadores e o time já completamente no limite físico. Vem a volta com a tentativa de reencaixar os jogadores, alguns voltam fisicamente numa dificuldade enorme, Arrascaeta e Delacruz principalmente. A tentativa de reencaixar, aí você tem perda do Cebolinha, perda do Pedro, aí depois você tem a tentativa de encaixar um time com dois atacantes, com o Luiz Araújo por dentro, com um dos dois atacantes. Lesão do Luiz Araújo, contratação de novos jogadores, tentativa de encaixe desses novos jogadores. O Michael já chegou, já machucou. O Michael chega e machuca. Assim, é uma coisa difícil de encontrar paralelo. Eu não estou dizendo que está tudo bem, coitado do Tito, não é isso. O que eu estou dizendo é que existem processos a respeitar e eles foram muito atropelados a partir de junho. O trabalho no Flamengo é muito mais difícil do que se tentou vender e foi muito mais difícil a partir de junho. Em tudo isso aí tem responsabilidade da diretoria e da comissão técnica também. Tem que avaliar se todos os jogadores tiveram a transição adequada para voltar para o time, se a base foi bem montada. O maior orçamento do país podia ter sido usado para... Planejar as perdas da Copa América e contratar antes, para contratar mais cedo na janela. Agora, o momento que os jogadores chegaram, a gente está vendo em fevereiro acontecer em setembro. Candidato, o senhor suscitou vários direitos de resposta. Claro, e aceito todos com o fair play. Preciso organizar. Tem a Ana e o Led e o Guga já chamaram lá também. A minha única dúvida, quando eu refuto um pouco essa questão das ausências que o Flamengo tem, que é um problema, claro, é que eu acho que os jogadores que chegaram nos outros clubes, em clubes problemáticos, por exemplo, como é o caso do Corinthians, eles deram resultado mais rápido do que os que chegaram no time do Flamengo, por exemplo. Eu acho que isso é muito também responsabilidade da comissão técnica. Se a gente for olhar aqui um zagueiro que chegou no Corinthians, que ninguém conhecia, André Ramalho, 10 jogos do Campeonato Brasileiro, ele entrou e já fez diferença. Então, eu acho que os jogadores que foram chegando no Flamengo, eles encontraram um time com mais dificuldade para encontrar o entrosamento. Porque se a gente for olhar o Flamengo ideal no ano, ele não foi um time que empolgou a torcida. Então, a torcida, além de tudo, ela está vivendo daquela expectativa do que não aconteceu. E aí, com as lesões, com os desfalques, com tudo isso que aconteceu, piorou muito a situação. A minha dúvida é, com os reforços que chegaram, o time já estava desorganizado ou fora de um padrão que o Tite já apresentou em algum momento e os jogadores também tiveram dificuldade para entrar e jogar bem, o que não aconteceu em outros times. Eu nem vou comparar com o Botafogo, que está lá na ponta, chegaram jogadores ali, pontuais, vou citar que o Alex Telles chegou e jogou, porque o time está organizado. No Flamengo, os jogadores chegaram e não conseguiram jogar. O Flamengo imaginado do começo do ano. Seria legal a gente pedir para o seu estatístico quantas vezes esse time jogou, né? E não deve ter empolgado, eu não me lembro. E saiu de titular do Campeonato Carioca, vai. Agora vamos, Bug e Lédio. Agora vocês têm o direito de resposta. Tréplica. Tréplica. Quer ver uma coisa? Campeonato Carioca. Gente, o Flamengo foi com o time reserva jogar em Bogotá contra o Milionários para jogar a segunda decisão contra o Nova Iguaçu, depois de ter feito 3x0. Isso é um erro. Eu não sei se é da diretoria ou da comissão técnica. Mas aí é um outro debate, né, Guilherme? Não. É um outro debate. Calma, calma. Está tudo na conta da diretoria. O técnico Tite, dos 10 contratados pelo Rodolfo Landim, é o treinador com a menor média de gols. A torcida do Flamengo cobra futebol, muito além do resultado, isso tem que ser questionado. Por que o Flamengo não venceu um jogo fora de casa como visitante na Libertadores? O time mais estelar do continente. Marçul, só queria dar um detalhezinho que você mesmo, na sua primeira intervenção, você falou o seguinte. Os problemas começaram a aparecer a partir de junho, né? Só que você teve de janeiro até junho para você criar um padrão de jogo, uma base, para você ter uma espinha dorsal, tudo isso. Para quem viesse depois, pudesse se encaixar e pudesse, no que a Ana falou, se integrar o mais rápido possível, né? Se encaixar naquilo que o time estava fazendo. Só que durante esse período, a gente não viu em momento nenhum essa equipe exatamente ter esse padrão de jogo que a gente esperava, né? Que pudesse acontecer com a qualidade do treinador e principalmente com a qualidade dos jogadores que foram contratados. Eu acho que o Flamengo, o ano inteiro, ele foi pouco inspirador, né? Ele teve alguns momentos de muita inspiração. Acho que as semifinais contra o Fluminense no Campeonato Carioca foram bem boas. O jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, a goleada contra o Vasco, apesar de muita incompetência do Vasco, o Flamengo fez um grande jogo. A gente acha ali uma meia dúzia, oito jogos muito bons do Flamengo. Agora, eu acho que o Tite poderia ter, mesmo todos esses problemas que ele teve, ter dado mais repertório ao time, ter dado mais soluções. Inclusive, com esses novos reforços. Eu já falei sobre o que eu achei hoje. Eu acho que alguns jogadores estavam mal posicionados dentro de campo hoje. Isso é uma outra discussão. Mas eu acho que não é culpa só do Tite. Acho que a diretoria errou no projeto esportivo da temporada. E acho que vários jogadores estão jogando muito mal. Muito mal. Hoje, você pode escolher. Você pode escolher o top 3 dos piores. Davi Luiz, muito mal, errando muito. Pulgar, jogando muito mal. O Gabigol, segue fora de forma. Então, cara, se não fosse o Gerson, a bola não ia entrar. O Gerson é o jogador mais regulado do Flamengo. Praticamente o ano todo. Ele sempre acha uma solução. Ele não desiste nunca. Então, hoje, mais uma vez, foi muito mais na inspiração do que na organização. Acho que isso aí não pode ser posto em segundo plano. Mas, enfim, o Flamengo tem recurso. Ganhou mais um jogo. Está no G4. Mas eu acho que foi um ano muito pouco inspirador. Mesmo que venha o título da Copa do Brasil. O Flamengo poderia ter jogado muito mais.